Depois do Mercado Livre, Flamengo fecha mais um patrocínio e negocia com empresas os espaços do calção e da manga. Marcos Braz revela quando o Flamengo irá ao mercado contratar e define prioridades. Após levar PP, Cuiabá encaminha acerto com o lateral direito João Lucas. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Rafa Melo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, as nossas redes, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. No final do vídeo tem salves, hein? Você que deixou o seu nome aí, nós vamos abraçar você e também a sua família. Estou aqui com essa camisa pesada de 2019. Para mim é uma das camisas mais bonitas do Flamengo dos últimos tempos, por tudo que ela produziu aí na temporada 2019. O Flamengo se reapresenta hoje, daqui a pouco, às duas e meia da tarde, no CT Jorge Lá, o Nindorubu, visando o compromisso do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Esse jogo vai acontecer sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. O segundo jogo acontece no outro sábado, aqui no Maracanã. A expectativa fica por conta do Rodrigo Caio, que ontem, mesmo na folga dos atletas, trabalhou em dois períodos. Vamos aqui falar sobre Marcos Braz, vice de futebol, que deu uma entrevista de quase duas horas para o GE Globesport.com, no podcast que eles fazem lá do Flamengo. E o Marcos Braz falou de muitos assuntos. Inclusive, ele deixou claro que o Flamengo só vai ao mercado contratar, só vai trazer reforços depois que resolver algumas questões. E definiu prioridades. A situação do Arrascaeta é a prioridade número um no Flamengo. E a situação de Gerson é a prioridade número dois. Inclusive, o dirigente revelou que fez uma espécie de pacto com os atletas. Não chega ninguém. O Flamengo não contrata ninguém enquanto não resolver essas duas situações. Eu acho certíssimo. Antes de contratar, você tem que arrumar a casa. Jogadores que lá estão, que querem receber um aumento, uma valorização, inclusive uma renovação de contrato. Então, primeiro, o Arrascaeta, que para mim é o melhor jogador em atividade da América do Sul, o maior gringo que já passou pelo Flamengo e também aqui pelo futebol brasileiro. Isso é questão de opinião, gente. Eu acho o Arrascaeta o maior. E ele ainda vai jogar por muito tempo no Flamengo e pode continuar quebrando recordes, como faz o Gabigol, que é novo. E o Arrascaeta, definindo essa situação com ele e também com Gerson, aí sim o Flamengo vai se lançar ao mercado para contratar. Até porque é um ano com muitos jogos, muitas convocações. Mas, haja vista, o Flamengo é um dos times que mais cede jogadores para as seleções, não só a seleção brasileira. Tem o Arrascaeta na seleção uruguaia, tem o Gerson, o Isla, na seleção chilena. O próprio Gerson aí, que pode ser a surpresa na convocação do técnico Tite. Então, é preciso se reforçar. Mas antes, vamos arrumar a casa e, como o próprio Marcos Braz disse, definir algumas prioridades. O dirigente disse ainda sobre as críticas e cobranças da torcida. Às vezes, a gente tem que saber descolar a pressão da torcida para as decisões que temos que tomar internamente. Entenda o papel da torcida, o papel do jornalista e a cobrança. Marcos Braz falou sobre isso e muitas coisas nesse podcast do GE. Olha aqui, depois do Mercado Livre, o Flamengo fechou mais um patrocínio e está negociando com empresas para os espaços do calção e da manga, totalizando mais 12 milhões de reais, fechando a camisa do Flamengo aqui na manga, que está vago, e também no calção. O Flamengo que vai estampar Mercado Livre nas costas, precisa passar pela votação do conselho, mas está tudo certo. Dificilmente será reprovado esse patrocínio do Mercado Livre, que foi um grande patrocínio, maior do que muito patrocínio master de vários clubes aqui do país, totalizando 30 milhões de reais nesses 20 meses de parceria. E algumas empresas estão conversando com o Flamengo, o Flamengo está quase anunciando já para fechar o manto sagrado da temporada 2021, o calção e a manga. Mas o Flamengo fechou mais um patrocínio. Não vai aparecer na camisa, mas vai aparecer muito nas redes sociais. O clube está faturando com patrocínios da mídia, nas suas plataformas digitais. Trata-se da Valoe. A Valoe é um serviço de facilidade em pedágios, estacionamentos e afins. E olha que novidade. O torcedor que comprar o adesivo do clube terá um ano de isenção de mensalidade. Todas essas empresas que trabalham nesse sentido, você coloca o adesivo no seu automóvel, você passa direto pelo pedágio, não precisa enfrentar filas, pagar, já vai embora. E tem também a questão do estacionamento. Você com adesivo, você não paga nada. Alguns estacionamentos que aceitam determinadas empresas. Então, você ficará livre. Será isento por 12 meses essa parceria da Valoe com o Flamengo. E a Valoe repassará parte do valor de compra do adesivo para o Flamengo e não vai cobrar adesão. A parceria no formato de outras já estabelecidas pelo clube nos últimos anos. Quanto mais adesivos, rubro-negros, para acesso a pedágios nos carros, mais dinheiro nos cofres do Flamengo. A informação em primeira mão do Caimota, do geglobosport.com. É mais um patrocínio aí no Mengão. Vamos falar aqui da transferência, né? Está quase certa a transferência do João Lucas para o Cuiabá. O Cuiabá que levou aí já o PP. O PP chegou lá com status de craque, vai ser titular na equipe do Cuiabá. O Cuiabá que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá já estava negociando há um bom tempo com o João Lucas. E segundo o TNT Sports, o negócio está bem encaminhado. O jovem deve ser mais um a deixar o Flamengo. A situação é a seguinte. Está tudo certo entre o Cuiabá e o João Lucas. O Cuiabá, inclusive, vai pagar o salário integral do lateral direito do Flamengo. Qual é a única pendência? Vai acontecer uma reunião nas próximas horas entre dirigentes do Flamengo e representantes do João Lucas para o clube estender em mais um ano o seu contrato com o Rubro Negro. Para não perder o atleta de graça para o Cuiabá. Diferente dessa negociação que foi feita com o PP. O PP, o contrato dele encerrava aqui em junho. E aí o Flamengo liberou o PP de graça, ficando com 20% ainda dos direitos do atleta para uma venda futura. E o João Lucas deve se transferir aí para o Cuiabá, até porque Rodinei está voltando. É o Rodilindo, é o Rodmito. Isso aí não é mais nenhuma novidade, né, gente? Eu falo aqui há muito tempo, há meses que eu falo aqui no canal Rafa Flamengo, que o Rodinei voltará ao Flamengo após o fim do contrato com o Internacional de Porto Alegre, que encerra em maio. Rodinei, os números impressionam, é o melhor lateral direito do país em números, número de assistências, né, e números também de chances criadas para o gol. Realmente está jogando muito lá no Inter, mas o Inter não tem esse dinheiro para exercer a opção de compra do atleta, né, do Rodinei. Por isso, o Rodinei voltará ao Flamengo. Isso aí não foi ninguém que inventou, essa informação não é de agora. Isso é de muito tempo que a gente está falando aqui. E o Isla vai disputar várias partidas pela seleção chilena. E o Rodinei chega para ser titular aí, né, na ausência do chileno. E aí, torcedor, deixa aqui nos comentários o que você acha aí da volta do Rodinei. Essa negociação entre o Cuiabá e o João Lucas pode ser sacramentada nas próximas horas. Deixa eu mandar um alô aí, um salve, um abraço para essa galera que deixa o nome aqui nos comentários. O José Augusto, Rafa lá, manda um salve aí para a Boa Vista. Valeu. O Joselândia, no Maranhão, é o Demilson da Silva. Grande abraço. Valeu, Anderson Melo, elogiando aqui o nosso trabalho. Valeu. Grande abraço aí ao Raimundo Nonato, da Conceição. Maranhense, de Timon. Gosto de você, valeu. O Reinaldo Fontana. O Marquinhos Silva, de Palmares. Grande Palmares, essa terrinha lá da minha avó, lá em Pernambuco. Manda um alô para Buritirana. Maranhão. Raimundo Bezerra Neto. Valeu, grande abraço. A Wania, ou Vânia, é Vânia com W, hein? Vânia Neri. Sou nordestina, Rafla, mora em Petrolina. Obrigado, seu lindo. Obrigado, sua linda. O Elton Rodrigues. Estamos juntos. Valeu. Cidade Itapissuma. Também em Pernambuco. Valeu. Márcio Rossi Gonçalves. Sou inscrito. Estou chegando à idade dos 70. Sou o Megão. É herança do meu pai. Ele quer acompanhar a Geração de Ouro, a Izico, o Júnior, a Dilson, a Andrade, Leandro e o Flamengo, que também está com uma Geração de Ouro aí, né? Os jovens dessa época vão falar lá na frente. Olha, eu acompanhei a Geração de Ouro do Flamengo 2019, 2020, 2021, né? Porque eles estão construindo aí uma grande história no Mengão. Olha, você quer ouvir seu nome aqui, mandar seu salve? Deixa aqui nos comentários que a gente vai abraçando aí nos próximos vídeos, na medida do possível. E a gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo. Você já abriu sua conta no Nação BRB Fla? Ainda não? Olha aqui. Vou trazer surpresas nos próximos dias para quem está abrindo a conta no Nação BRB Fla e utilizando o cupom RAFLAMENO. Você vai se amarrar. Vai ser uma grande surpresa. E muita gente pode ganhar. Não é só quem está abrindo a conta agora. Quem já abriu e utilizou o cupom RAFLAMENO. Todos serão contemplados. Claro, quem tiver sorte. Nós vamos realizar aqui vários sorteios nos nossos canais, nas redes sociais também, para quem está abrindo a conta no Nação BRB Fla. Nação BRB Fla está chegando a meio milhão de contas abertas, hein? Olha só como é que é importante. Você abre a sua conta, baixa o aplicativo, coloca todos os seus dados. Depois da selfie, você utiliza o cupom RAFLAMENO. Pronto. Já abriu a sua conta. E se você movimentar a sua conta, você vai ajudar ainda mais o Mengão. Porque todo lucro é dividido igualmente. Já imaginou? Hoje, 500 mil contas. Amanhã, um milhão de contas. E o Flamengo, cada vez mais. Gigante! Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.